Música O União Brasil ainda vai fazer a convenção do partido, mas no ano passado já definiu que o governador Ronaldo Caiado seria candidato a reeleição e Daniel Villera do MDB seria o vice da chapa. A velocidade na escolha do vice não se manifestou na indicação do candidato a senador na chapa. Com muitas opções, o governador Ronaldo Caiado escolheu não escolher. Depois de flertar com pelo menos seis pré-candidatos, sobraram dois. O colega de partido, delegado Valdir, e o ex-ministro Alexandre Baldido, progressistas. Em meio a toda essa negociação, três pré-candidatos desistiram esta semana. Lissau Evieira, do PSD, manteve o apoio ao governador, mas recuou da candidatura. O dono da cadeira em disputa, Luiz do Carmo, do PSC, também disse que não vai mais. E o deputado federal Zacarias Calil, do União, decidiu disputar a reeleição. Com tanta indefinição, a oposição ao governador se aproveitou e levou um dos aliados dele. O deputado João Campos, do Republicanos, tentará a vaga ao Senado na chapa de Gustavo Mendanha, do Patriota. A decisão dividiu os republicanos. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, por exemplo, manteve o apoio a Caiado. Mas a expectativa para a convenção marcada para amanhã é quem será confirmado como vice de Mendanha. Por sinal, as decisões pelos vices ficaram mesmo para a última hora. O candidato ao governo pelo PL, major Vitor Hugo, também não escolheu. O partido já realizou a convenção e deixou o cargo em aberto. Para o Senado, o partido escolheu Wilder Moraes. O ex-governador Marconi Perillo é um dos nomes fortes desta eleição. Mas sequer definiu se vai tentar voltar ao Palácio das Esmeraldas. As últimas notícias de bastidores dão conta que provavelmente concorra ao cargo de deputado federal e fortaleça o PSDB na Câmara dos Deputados. Já os petistas escolheram o ex-retor da PUC Goiás, Volmir Amado, para concorrer ao governo. Outro que ainda não tem vice. O líder de bairro, Vanderlei Azevedo, pode ser candidato ao Senado. Mas Denise Carvalho, do PCdoB, também pode ser a escolhida. O partido Unidade Popular tem o professor Pantaleão na cabeça da chapa e Luciana Amorim, candidata a vice. A legenda não escolheu o senador. O PCB lançou a candidatura de Elga Martins ao governo e Lindomar Santos como vice. O partido também não indicou ninguém ao Senado. Enquanto isso, algumas legendas já estão prontas para a eleição. O Novo foi o primeiro partido a oficializar a decisão. O empresário Edgar Diniz é candidato a governador. O também empresário Leonardo Rizzo tenta o Senado. E o partido tem vice, escolhida em convenção no dia 23 de julho. É Jamil Saíde. A socióloga Cíntia Dias é a candidata ao governo pela coligação PSOL-Rede Sustentabilidade. O procurador do trabalho, Edson Brás, vai ser o vice. E Manu Jacob disputa o Senado. Segundo as regras eleitorais, os partidos têm até amanhã, sexta-feira, para realizar as convenções. E até o dia 15 deste mês, para registrar as candidaturas. E chapas sem candidato a vice ou a senador não podem participar da eleição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho